Só lembrando que esse vídeo é no oferecimento do aplicativo da OneFootball Pra você ficar por dentro de tudo do futebol brasileiro, do futebol mundial Todas as notícias, mercados de transferências e tal, é só baixar aqui ó Primeiro link da descrição totalmente de graça para Android e iOS Fala moleque da geração gamer 2, esse canal que também é feito de emoção de verdade Chegando aqui pra mais um episódio insano do nosso Rumo Estrelato de Playstation 2 Eu ia falar de goleiro mano, de goleiro é lá no canal principal Estamos demais com o Jason, o moleque tá deslumbrando mano Duas últimas partidas aí, ele arrebentou nota 7 na última nota 7,5 Mais uma vez eleito o melhor em campo e bora enfrentar o Runover E mais uma partida da Bundesliga, só vendo aqui na tabela as nossas competições tão alucinante Ali tá com o logo da Europa League, mas cara, é a Bundesliga Temos esse jogo agora, depois na outra tabela já temos logo em seguida a terceira rodada da Champions League Vamos ver se o Jason joga de novo E depois rapaziada, temos um amistoso internacional ali Mas eu acho que eu não vou jogar com a seleção, a gente já corre direto pra Copa mano Copa aí, a Copa Pocal, que é a Copa da Alemanha ali, uma espécie de Copa da Alemanha E chega de enrolação, se bora enfrentar o Runover, já deixa aquele like maroto Se você ama o Playstation 2, pra ele continuar vivo sempre mano Sempre apoie os canais que tão fazendo vídeos de Playstation 2 Não só o meu, mas de várias outras pessoas aí Como Samuel Kadesh, o The Games e companhia Essa galera merece todos os nossos aplausos e apoio, beleza? É isso aí mano, o estádio já tá naquela atmosfera Um dia de sol, 24 graus, tá fazendo aqui pra Alemanha 24 graus, é quase um verão intenso do Rio de Janeiro Bola rolando e pra cima deles, Jason mais uma vez como capitão do time E o nosso segundo uniforme aí é top Vem bola sobrando, Jason já dá o tapa ali Vamos com o Coman rapaziada Ele que tá com a bola, vamos pedir lá na frente Dá o passe véi, dá o passe Manda pra trás então, o cruza Ele não fez nenhuma nem outra Chutão ali, vai sobrar com o Robin Acaba perdendo a sobra É do Bayern Explode a defesa do goleirão É escanteio, vem bola na área E opa, opa, opa Renato Sanches cruzou O Robin cabeceou e eles tiraram na linha Voltou pro... pelo amor de Deus Voltou pro Jason, cara Segurei o quadrado lá no talo A bola atravessou o estádio Caiu lá no estacionamento E vem sobrando no Robin Aí sobra no Jason Vamos dar o passe pra ele Não deu, a gente carrega na cara do goleirão Demorou pra caramba Aí ele pega, mas a sobra ainda é nossa Vamos disputar, vamos bater pro gol Que pé torto, Jason Que pé torto, véi Vamos acertar esse pé, molecada Caraca, velho Uma bola de graça dessa Chutamos devagarzinho Pra não ter perigo dela ir muito alta Mas foi lá pro outro lado Ainda precisamos evoluir demais Nessa precisão do chute Vem na pressão, mano Na pressão Recupera no carrinho Tá com o Jason Sai daí, juiz O juiz atrapalha ainda Pra piorar a nossa situação É o último lance do primeiro tempo, hein Três minutos de acréscimo Vamos pra cima Vamos carregando Vamos carregando Alguém Dá o tapa Boa bola Não, véio Esperou ela no pé Tem que agredir, mano Tem que ir pra cima, véio Zero a zero Primeiro tempo Tivemos chances O Jason não tá com o pé equilibrado Seis chutes, mano Calibrado, aliás Seis chutes do Bayern Nenhum do Hanover Tamo engolindo o time deles Mas a bola não tá entrando E mais uma aí pro Jason Já vem o moleque acelerado Vai ganhando Toma na frente Vamos pressionar o goleiro Eu dei o carrinho, cara Ele não deu o carrinho Não deu, cara Eu apertei o bolinho Pra dar aquele carrinho Tomar do goleiro Era gol na certa Olha o Jason Pressiona Recupera essa bola Vamos dar no Coman Bom passe Já passa pedindo Já passa pedindo Recebe Devolve Lá na frente Não Erramos completamente Essa assistência ali O Robin já tava chegando Molecada Aí vem de novo o Bayern Coman Pode tocar na frente Toca, toca Boa Na cara do gol Agora, agora Tem marcação de mais um Ele vem trazendo Vamos girar pro chute Opa Carrinho Que não é pênalti A gente rouba Sobra no Thiago Alcântara Pede de novo Bola pro Jason Vamos limpar Vamos limpar No capricho No capricho Agora, agora, agora Não Agora não, mano No R2, velho No R2 Era só parar de correr Eu também tô noob pra caramba E saímos aí pelo cansaço 40 do segundo tempo E a partida terminou realmente 0x0 O moleque evoluiu em 83 Agora no ataque 89 em equilíbrio 82 em reflexos E 74 em dribles com precisão Além de Opa, mano Remate de cabeça Tavam precisando também Tá em 81 agora E mesmo a gente não fazendo gol Fomos eleitos aí Mais uma vez O melhor da partida Para o jogo agora Da Champions League Contra o Corinthians Estamos no banco de reservas E se bora lá Assim que o moleque entrar Eu volto com vocês, mano É Europa Champions League Uma mistura de América Libertadores Champions League Europa É tudo misturado Então vamos chamar De Europa América E é isso aí, rapaziada Vai começar o segundo tempo Estamos vencendo por 1x0 O gol do Coman E o Jason Vamos com tudo Aproveitar que a gente Tá na ponta esquerda Raridade Pela primeira vez Aliás, na carreira Jogando nessa posição E o Jason Dominou na boa Já vem acelerando Marcação do Richard Vai ficando na saudade Vamos dar o corte O Manuel veio, mano Ele pegou A gente carrega de novo Batingou duas vezes O Love Tá ajudando a defesa Por ali Rapaziada O Corinthians Tem um escanteio aqui O jogo já tá quase acabando Com 5 minutos Passa muito rápido A defesa tira Sobra de novo com eles Alguém pra marcar Pra gente partir No contra-ataque Vamos roubar essa bola aí Bayer Vamos lá, Renato Sanches O português não toma Eles voltam Eu tô quase ajudando Essa defesa, mano Eu tô esperando uma bola O Richard tentou E agora? E agora, Lewandowski Tá morto, mano Tá morto Vamos marcando Vai lá, defesa Agora Pra gente partir No contra-ataque Já erra o passe Aí o Jason Também tá de caô, né, mano O Jason tá de sacanagem Vamos ter que ajudar Aqui a defesa Pede essa pra partir, mano Pra partir no contra-ataque Acabou o jogo Fim de papo Zero aí Pro Corinthians Um gol do Coman Pro Bayern de Munique Só jogamos ali Só aparecemos Não recebemos Uma bola ali Pra tentar Aliás, só uma E voltamos agora Pra Bundesliga Na Allianz Arena No nosso estádio Pra enfrentar O Düsseldorf E mais uma vez Jogadaça Vai Nossa Ele voltou Pra trás Vai de novo Vai de novo Vamos lá Falta aí no Jason Segue o lance Vamos recebendo Vamos devolver Pro Coman Bateu no zagueiro Volta com a gente Eles recuperam de novo Agora, goleiro Quase, quase Tomamos dele Caraca, velho Hoje eu tô endiabrado Aí com o Jason Mas não tá saindo gol Vai acabando o primeiro tempo O Jason roubou essa bola Vamos bater pro gol O goleiro pega, velho Chutamos certinho Dessa vez eu não corri muito Porque ele ia vir No pé do Jason Se a gente desse mais um toque A frente Recuperamos a bola Mas perdemos mais um gol Hoje tá complicado, mano Inúmeras chances perdidas Mesmo com 5 minutos Em cada jogo Não se pode dar esse vacilo Marcação chegando Vamos de frente Vamos tentar o drible Deu certo a jogada Pra cima desse zagueirão Passou, Jason Vamos cruzar Vamos cruzar Deu tapa pra trás Bate pro gol, mano Voltaram a jogada Vamos pedir aqui na ponta Vem bola, Jason Mata ela na caixa Marcação vem na ponta O capitão tá chegando Vamos cruzar pra área Escanteio Tentamos o passe ali Mas a bola não chegou, cara Quem sabe de cabeça A gente agora já tem 81 de over Na cabeçada Passou dele E é gol, mano Gol Gol de Ramis Rodríguez Esparou o Bayern de Munique A bola passou por cima do Jason Mas não passa do Ramis 1x0 o Bayern Aí o Coman recupera O Jason já pede na frente Toca pro pai Toca pro pai Isso, mano Na frente Pra gente chegar antes do zagueiro Pra gente ir pra cima dele E dar o corte Puxa no meio Puxa no meio Vamos lá, Jason Bate pro gol Esparou o goleiro Vem na sobra Jason vira pro chute O Robben tirou a bola Do nosso pé Ele tirou, mano Não acredito Por isso que ele já se aposentou Mas tá aqui jogando Vamos lá, Robben Ele é mito demais Lendário, Robben Toca ali na frente Pro Jason A gente comeu mosca No lance Mas ainda tá, mano Ainda tá com a gente Vamos lá, Ramis Bola pro Jason Vai limpando Vai limpando Opa Zagueirinho Sem vergonha Você veio no carrinho Na hora do nosso chute Por que você não deixou passar? Por que, mano? Eu não entendo Eu quero fazer esse gol Eu quero fazer um gol Nesse jogo Vamos lá, Jason Vai invadindo a área Vamos invadindo Dá o toque Linda assistência, moleque No 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 Baix de Munique Ramis Rodrigues De novo Mas dessa vez Com uma assistência Magnífica Do Jason Se a gente não tá conseguindo Fazer gol O goleiro tá pegando tudo A gente dá assistência, mano Pra quem diz que o Jason É mega fominha Eu concordo É muito fominha Mas às vezes Ele também dá seus passes Thiago Alcântara Bola com o Jason Vamos puxar pro meio Vamos puxar pro meio Tem espaço de sobra Jason Nossa senhora, mano Onde que esse cara saiu Pra tirar essa bola? De onde ele saiu? Fim de papo 2x0 ali Pelo menos Demos uma assistência Pra ter uma boa nota E se bora Pra mais um jogo Que hoje Tá demais, molecada E rapaziada Mesmo a gente dando Só uma assistência O Ramis fez dois gols Mas mais uma vez Eleita o melhor da partida A nota 6,5 Não foi tão boa Mas se bora Enfrentar O Nuremberg E estamos dois pontos Na tabela À frente do Stuttgart Na liderança Da Bundesliga A gente precisa Da vitória Pra permanecer E é isso aí, mano O homem já tá Com a bola ali O homem tá Com a bola E essa bola É da Champions League Os caras tão com preguiça De usar da Bundesliga Tão usando a da Champions Bola rolando Pra cima do Nuremberg Vem o Bayern recuperando O Jason já tá Na passagem Bola na frente O comando Deu uma assistência Espetacular A gente perdeu a bola Recupera de novo Vamos lá, Jason Vamos chegando pra cima Marcação de um Vem o outro na sobra Tá aí com o Alaba Cruzou pra área Olha o gol Vai pintar Não entra Volta de novo Alaba Recebe Tabela na boa Com o Jason Vamos chegar pro chute Jason Em cima do zagueiro E ele corta no carrinho Quase, quase um pênalti Não, tá Tá valendo Tá valendo Gol, 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 gol Gol Do Bayern de Munique Thomas Miller O chute do Jason A bola sobrou, mano E veio ali a assistência Do zagueirão Deixando o Thomas Miller Na cara Do gol, meu irmão Na cara do gol 1x0 pro Bayern Vem bola sobrando É com o Jason Vamos abrir essa na ponta Bom passe Com o Alaba Já passa por cima Excelente bola Pra tentar o giro A marcação ali Tava ligadaça E vamos lá Rames Rodrigues Vem na pressão também, mano Três marcando ali O cara conseguiu tocar De boa De boa Recupera o Bayern de novo Thomas Miller Jason tá na passagem Bola com ele Linha de fundo Vamos cruzar Não, não tem ninguém Agora tem Agora tem Aí a gente bate pro gol Mano, ele não chuta De canhota E eu insisto Com essa bola E aí a gente Sempre isola E vem bola pro Jason Pra gente escapar Na velocidade Pra botar ela na frente Vem chegando o Jason Linha de fundo Marcação vem Vamos dar o outro Dribble Sobra com o moleque Caraca, velho Os caras tão marcando Muito forte Vem Jason pra cima Abriu espaço Abriu espaço Mano Do céu, velho Como que o chute Toda hora Sai por cima Do gol A gente tá segurando Um pouquinho Quadrado Mas a barrinha Tá enchendo Até no talo Tá enchendo com vontade Vamos dar o passe Aí no Thomas Miller Vem mais uma bola Aí Já errou o alemão Vamos pressionar ali Mano No carrinho Tenta de qualquer jeito Tamo correndo Feito maluco E já estamos Bem cansados E tomamos o gol Do empate Mano Empataram Empataram A partida Pra complicar Agora a nossa vida No campeonato Podemos estar perdendo A liderança No saldo de gols O time dos caras Aí não é bobo Nem nada Foi pra cima E consegue Deixar Tudo igual Nuremberg E um Bayern de Munique Também um Vamos pedir essa No meio Se tocar aqui É bom mano Toca isso Boa Marcação tá vindo Vamos tentar o giro Pro meio Vem mais um marcando Vem o Jason trazendo Pro outro lado Vem pro chute Aí os caras Não abrem Os caras não abrem Agora abriram Agora abriram O goleiro pega na sobra Perdemos o gol Aí velho Eu chuto forte A bola vai por cima Eu chuto fraco Ela vem na mão Do goleiro Vida dura aí Pro Jason No episódio de hoje E vamos tentar mais uma Erraram o passe Vai sobrando com os caras Vamos mano Mais um Mais um ataque Mais um ataque Pega essa bola Fim Pega essa bola Vai lá Agora 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 Pro Jason Pro garoto Jason Pro garoto Jason Vamos limpando Vamos passando É o Ucoman Ali é o Alaba Deixaram espaço demais Vamos pro chute Escanteio Vamos ter a última chance Se não tirarem Se não tirarem Não tiraram Jason tá em campo Exausto Já sem fôlego algum Pede essa na marca Do pênalti Na linha Da pequena área Que marca do pênalti O que? Thomas Miller Você foi na frente Pra tomar a bola E perdeu Acaba o jogo Veio do seu Caraca mano Eu perdi muito Gol Hoje eu fui noob Pra caramba Vários chutes aí Isolados Que era só parar De correr Acalmar Segurar no R2 Que a bola ia Na gaveta E a gente não soube Aproveitar Demos apenas Uma assistência No próximo episódio Tem mais emoção Geração Gamer Esse canal é feito De emoção Emoção de verdade Geração Gamer 2 também Geração Gamer 2 também Geração Gamer 2 também O que é isso?